Olá, internautas! E hoje estamos começando em Clima de Humor, recebendo os atores da peça Chica Baladeira, A Eterna. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bom? Tudo bem com você? É comigo maravilhoso, minha querida, aqui na capital maranhense. Eu aqui dando um brilho, poderosa e cheirosa, é tudo tipo... Bom, vocês vieram participar da semana de teatro maranhense, que está sendo organizado pelo governo do Maranhão, que está aí incentivando a cultura. Me conta um pouquinho quando é que começou? Querida, nós já temos um trabalho aí de seis anos na companhia de teatro. Agora nós estamos quebrando o cabaço dessa peça aqui em São Luís, Estrela. Eu, sentineira de todos os centros, minha servição. E a repórter, a champarata de mentira. Ah, analista a leite. Ela toda passou igual a você, linda e a loura. Ai... Bom, você, a Júlia, faz a personagem de uma repórter, né? Como estão as suas expectativas para essa semana de teatro? As melhores possíveis, graças a Deus, né? É uma comédia fácil de fazer, né? Vai mais no improviso, né? Nós temos o roteiro, mas é bom porque dá para a gente improvisar, não é? E a gente vai fazer algumas denúncias no palco também, né? Que o humor geralmente serve muito para isso, né? Para fazer críticas sociais. Racismo, exploração doméstica, né? Que a Chica Baladeira, ela explora muito a sentina. Olha o nome da empregada, sentina, gente. Que maldade, né? Então, eu vou tentar desvendar os segredos da Chica, coisas que ninguém sabe, né? Como que ela ficou rica, quem ela foi no passado, se ela é homem, se ela é mulher. Será que ela é mulher de verdade? Né? Então, é isso que eu vou tentar descobrir. Bom, eu queria que vocês fizessem um convite para as pessoas irem lá conferir, sorrir muito com a peça de vocês. Queridos, primeiro lugar, vão lá me ver que eu sou linda. Eu tenho óculos, eu tenho shoya, olha, olha, aqui é caro, aqui eu sou fina, sou tudo. E outra coisa, o nome do espetáculo é Chica Baladeira Eterna, na frente e por trás das câmaras. Porque na frente das câmaras eu sou uma coisa, aí lá atrás eu sou outra, né? Porque eu acho o seguinte, não é obrigado você ser só de um jeito não, tá bom? É isso aí, internautas. Vocês estão convidadíssimos para ir sorrir muito lá no Teatro João do Vale, amanhã a partir das 19 horas. É, no Teatro João do Vale. Às 19 horas, Itália da Franca, para você ver a gente lá, entendeu? Eu mantando na sentina, ela é a cara da sentina, feliz, tu faz uma cara feliz, ordinada, entendeu? Porque tu é a submissa minha e nós vamos botar fogo naquela reportação parada. Tá, Camila, cabelo, os meus lindos. Agora nós vamos conferir um pouquinho dessa equipe aqui tão maravilhosa de humor. Olha só quem eu encontro por aqui, Dona Chica Baladeira Eterna, tudo bem com a senhora? Olha! Dona Chica, mas que modos são esses? Morro linda e fina, minha querida. Tudo bem, tudo bem que não é errado. Já aqui nós chegamos nesse mundo inesperado, não é mesmo? A gente já não perdeu essa visão na minha voz, não é? Eu gostaria de saber, a senhora está ajudando a salvar o cliente? Eu sempre ajudo todas as ondas do Brasil, minha querida. Jura, quais são os ondas que você ajuda? Ah, pois é um projeto é muito lindo e maravilhoso. A senhora não me respondeu. Eu também, eu sou velha, também me acho muito velha. Ah, mas eu não perguntei isso, eu sou pequeno. Mas eu não perguntei isso pra senhora. Vestida, Maria! Porque eu vejo muito a senhora em coluna sociais, não é? E a senhora que eu falo. Eu vou deixar que está certo me trova. Minha primeira coisa só é a visão. Quem deu certo aí, você perdeu assim. Ah, 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 como é que é que é que é que é que é considerada de baixa renda? Mas eu não sou de baixa renda. Mas eu não perguntei isso, se eu não parente. Esse é o que eu vou fazer! É o que eu vou fazer! É o que eu vou fazer! É o que eu vou fazer!